Vlad, você gosta de prato feito? Gosto. Hoje você vai comer as versões gourmet. Gourmet dos pratos que se come no dia a dia do Brasil. Exatamente. Então bora pro vídeo. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo. Para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. E inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte e lembrando que vocês tem que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Hora Época e mais uma vez estamos aqui com o Chef Armand e hoje ele vai preparar para a gente iguarias. Na verdade, pratos que o brasileiro come no dia a dia, aqueles pratos famosos de prato feito, sabe? Que você encontra nos restaurantes, só que uma versão mais gourmet. Hoje é mais sofisticada. Mais sofisticada. Hoje não tem bago. Hoje não, hoje não, hoje está tranquilo. Hoje não tem pé de bicho, chifre, orelha. Hoje tem bife argentino. Não tem intestino, nada. Nada, tranquilo. Não, hoje está safe. Safe, safe. Não tem rim? Nada. Não tem uma pegadinha, não. Nenhuma pegadinha. Não, é a última vez tinha, hein? Não tem fígado acebolado gourmet, não. Hoje não, hoje está bonito. Hoje está bonito? Hoje está bonito. Ok, então estou em casa. Me pedindo, eu trouxe um negócio que vocês queriam comer bem, então vamos comer bem hoje. Agradeço ao nosso Reddit de conteúdo por ter feito a boa para a gente aqui. Aparece a foto do Reddit de conteúdo aqui, olha o Rebreira. A foto dele embaixo escrito o cargo. Antes da gente começar aqui, galera, eu só queria dizer uma coisa. Pessoal, todas as redes sociais dos chefes estão aqui embaixo. Primeiro comentário fixado também na descrição do vídeo. Sigam ele lá. Principalmente onde você está divulgando mais seu trabalho, chef. Sempre no Instagram agora. Sempre no Instagram. Então apareceu um arroba grandão aqui, olha. Arroba dele aqui, bonitão. Aqui, olha. Grandão, dá de um lado até o outro da tela, assim. Enorme, assim. Não, passou. Eita, passou não, agora volta, volta. Vai encaixar, certo? Aí vem, vem, vem. Isso. Agora aqui, olha, para cima e para baixo, assim, olha. Aí uma volta, assim, agora ele sai e vai vir um prato, tá vendo? É isso aí. E o primeiro prato do dia, galera, me parece aqui relativamente, vamos dizer assim, chefe, simples, mas está bonito. Tem aqui um arroz, um feijão e um bife. É o padrão brasileiro. É o padrão brasileiro. Ó, chefe, mostra na câmera ali o que a gente tem. Exatamente, ó, gente. Aqui, ó, a gente tem um bife anjo argentino. Isso aqui é um feijão rosinha, que é um feijão mais aduscado, meio apimentado, com um caldinho bem grossinho. Esse aqui é um arroz jasmin branco tradicional. Qual que é a diferença do arroz jasmin, chefe? É praticamente igual, só que é um outro tipo de planta. Então, se fosse um outro tipo de feijão... Mas a consistência dele é igual? É praticamente igual. Praticamente igual. É só uma qualidade de sabor neutra. Tá. E esse bife, ele é natural da Argentina, é mais popular lá? Não, ele é o bife anjo, é o corte agente. É o corte. É o corte. Seria o equivalente para a gente aqui? Qual seria? É o contra-filé. Isso. Contra-filé. Só que ele é um pouquinho mais anjo, né? É um pouquinho mais largo aqui. Isso, ele é mais marmorizado, ele tem mais gordura, entremeado. Ele é um bife mais de uma qualidade diferente. Entendi. Tu conhecia esse bife aqui? Eu conhecia. A gente estudava junto. Você e o anjo? O pancho ou o anjo? É o pancho. O pancho. Eu estudava com o pancho. O panchito. É, o panchito. Mas você estudava com o pancho ou com o boi? Não, com o pancho. O pancho é o irmão do pancho. Entendi. Tudo parte. Entendi. O pancho está vivendo. Coincidência, vocês dois vieram parar no mesmo lugar. Que coincidência? A vida é louco. Quanta coincidência na vida. Vai lá, Vlad. Bom apetite, Chef. Alguma recomendação aqui? Do jeito que você comece. Ok. Vou pegar o seguinte. Vou pegar essa pontinha aqui que está bonita. Parece que está bonito mesmo. Está bonito. Vou colocar tudo aqui de uma vez. Eita. Cadê o Lucas? Aí ele gostou, né? Botou na boca. Eita. Está gostoso? Deixa o Lucas ouvir isso. Vou tirar dessa ponta aqui. A carne está mais adentícia. Você pegou uma gordurinha, não foi? Sim, sim, sim. O feijão realmente é um pouco mais adocicado. Eu não sei se é, mas a consistência do grão, ele é um pouquinho mais rígido. Mais firme. Mais firme. Aí você consegue morder ele. Sim, sim, sim. Mete o feijão que ele vira um creme na boca. Ele realmente é diferente, assim. Cara, dá para notar a diferença, mas é sutil. Sim, ele tem o gosto do feijão ainda. E o arroz também, ele é um pouquinho mais consistente. O arroz, o feijão e a carne, você consegue sentir que é diferente, é melhor, mas é sutil. Não é a diferença gritante, sabe? Sim. É levemente mais saboroso, mais gostoso para mastigar. Tem mais sabor e dá uma... Exatamente. Você mastiga mesmo, não é aquele que meio que dissolve. Que desfaz. É, isso. Quanto custaria um prato desse, Chef? No restaurante, padrão, um PF, você pagaria 15 reais, 20 reais. Mas eu digo assim, qual a qualidade dos ingredientes que você preparou aqui? Você pagaria numa média de 50, 60 reais. É que o corte do bife é caro, o feijão é um pouco mais caro também. E esse filé aqui, ele é argentino mesmo? Sim. Tá. Viu, Marco? Viu, Marco? É o antio, é o antio, mando o antio. Tá, eu esqueci, eu esqueci. Chef, eu vou falar para você assim. Olha, é mais saboroso realmente do que o que a gente costuma comer normalmente no nosso dia de dia. Tá? Tem uma diferença muito grande que é essa questão de você realmente conseguir mastigar e a carne, aqui o corte realmente é... A carne é boa. A carne é boa. Ó, Marco, tá de parabéns. Você consegue perceber o marmoreio assim da carne? A pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os pratos é... Não, o marmoreio é aquele negócio que tem quando tem as gordurinhas dentro da carne. Você já viu uma pedra de mármore? Já. Ela tem veios de gordura. Ah, é a mesma coisa na carne, entendeu? Quando você olha de cima um pedaço, você vê os veios da gordura dentro da carne. É isso. Entendeu? E é por isso que chama de marmoreio. Faz sentido? A pergunta que eu quero fazer para você em todos os pratos, agora vou fazer no primeiro e vou fazer até o último. Tá. Vale. Você prefere um risco feijão tradicional? Não, eu prefiro isso aqui. Não, isso com certeza. Sabor, sabor, sabor. Você está falando todo o conjunto, do preço também? Do preço, do preço. Porque R$60,00 não é muito pesado. Você tem que pensar que é um... Uma vez na semana, sim. Os outros dias... É uma ocasião. Isso. Uma ocasião vale. Uma ocasião vale. Uma ocasião vale. Galera, assim, a carne, eu acho que as pessoas, assim, talvez tenham tido a oportunidade em algum momento de experimentar uma carne, um corte um pouquinho melhor, assim. E realmente faz bastante diferença. Mas, uma coisa que eu não esperava era sentir essa diferença no arroz e no feijão também, cara. É, eu não estava esperando, eu não achei que ia ser, pô, a carne é da hora, vai misturar com tudo, não vou nem sentir a diferença. Então, eu digo assim, para uma ocasião, vale. Vale. Vale mesmo. Uma vez na semana, tá valendo. Sim, tá valendo. Porque se for outra vez na semana, aí vai o salário todo, aí o PF não ajuda em nada. Próximo? Tem mais coisas? Tem. Bom, pessoal, para o nosso próximo prato, nosso próximo PF, pode-se dizer assim? Isso. Temos a famosíssima galinhada, mas essa aqui é diferente. O que temos aqui? Essa galinhada, ela é o tempero tradicional, só que eu tentei ser o mais tradicional possível. Coloquei sal, coloquei pimentão, não coloquei nenhum tempero diferente, fiz no tradicional. O que eu mudei bastante nela foi a coxa de frango, que eu fiz ela laqueada com um molho de ostra. Que isso? E essas gotas aqui no prato, são o caldo do frango que eu reduzi ele até ele virar essa geleinha. Eita. Que isso? Mas tá grosso, hein, meu? Aham. Consistente. E aí você pode misturar junto, que é uma delícia. Valeu? Faça as mãos. Cara, eu tô curioso no molho de ostra aqui. É, eu também tô. Tô bem curioso aqui. É, tô com medo de cortar errado aqui. Tá certo aqui, Chef? Tá certo? Vai mais na bola, do jeito que for. É como se tivesse fazendo em casa. Ó, vou botar aqui um pouquinho no molho. E aí? Não, deixa eu experimentar, Valeu. Não deu uma opinião ainda. Eu quero... Eita, Valeu. Quando valeu mais essa cara aí. Pera aí, deixa um pouco de molho pra mim aí, rapaz. Calma aí. Rapaz, esse molho tá bom, né? Meu amigo. Vai dar spoiler mesmo? Não, vou esperar. Ele pode falar, Valeu. O molho tá bom. Vou esperar, vou esperar. Eu achei que era tipo um teriyaki, tá ligado? Não, esse é um molho de... De redução. É... É disso que eu tô falando. Tá melhor que o outro. Já pensou em embasar esse molho ainda? Ah, então. É que é trabalhoso, demorado e... Se alguém tiver interesse aí, tamo junto na parceria, hein? Tem que tomar um açaí, cara. Esse molho é bom, cara. Tá rápido. Eu nunca tinha visto um molho assim, não. Também não. Na minha vida eu nunca vi um molho assim. Irmão. Eu vou comer depois. Fica na brocura. Cara, me corrente se eu estiver errado. É meio agridocezinho. Ele tem um agridoce. Ele tem um... Ele é um pouco mais salgado do que o normal, que eu particularmente gosto. Eu gosto de comida salgada. O molho de ostra, sensacional. Foi feito no molho de ostra, né? O frango foi feito no molho de ostra e essa aqui foi a redução do frango. Quando eu faço o frango pra galinhada, eu cozinho ele primeiro e depois desse caldo, eu vou e deixo ele cozinhando por horas e horas e horas e horas até ele virar essa geleinha. Ô, chefe. Esse molho aqui, eu acho que assim, foi um dos melhores molhos que eu já provei na minha vida. E eu não tô nem brincando. Não, tá muito bom. É, não. E ele é mais cremoso também, cara. É, e ele combina muito bem com esse... Com essa sobrecoxa aqui. Aham. Tá... Não, a coxa no caso aqui, né? Sim. Tá uma delícia, cara. Tá uma delícia. E a parte do arroz, a galinhada em si. Não, o arroz tá muito bom, o franginho aqui também tá muito bom. Muito bem temperado. O molho surpreendeu, né? É, eu vou ser sincero. E esse frango aqui, com esse molho de ostra, o molho de ostra também tá sensacional. Não, eu vou mentir. Aproveite tudo do prato ali, mas eu nem lembro do arroz, cara. O molho com o frangozinho na ostra ficou sensacional. Eu nem lembrei do arroz, cara. Eu acho que o destaque aqui realmente é a coxa com o molhinho aqui. Quanto serve um prato desse? Esse é bem mais barato. Porque, tipo, o molho de ostra é um pouco mais caro e a redução é um pouco mais cara porque demora mais tempo e trabalha, mas assim, monetariamente é mais barato. O que demanda mais é tempo. Então, o tempo é mais caro só. Mas dinheiro, sim, você vai pagar, tipo, 30 reais num prato desse. Legal. Ó, chefe, esse aqui realmente todo dia. Não tô nem brincando, cara. Se você quiser vender o molho, eu invisto. Não tô nem brincando. A gente conversa fora das campas. Tem mais? Valeu. Oi. E aí, esse vale? Vale, vale, vale. Vale, vale mesmo. Vale. Pode fazer o próximo. O nosso próximo prato aqui tá bem bonito também. Chefe, o que temos aqui? Mostra pro pessoal ali. Esse aqui também é um prato tradicional. Aquele peixe com farofa. Sim. Só que aqui eu fiz um cuscuz marroquino com legumes no vapor. E eu fiz uma tilápia, só grelhada no sal. E eu fiz esse molho de mel. Também ficou bem gostoso. É um molho salgadinho com mel e tal. Fica bem legal. Tudo combinando. Molho de mel é luxo, né? Vamos experimentar aqui. Me lembra a última vez que eu comi alguma coisa com molho de mel. Faça as honras aí, Bolian. Ah, muito obrigado, meu amigo. Você tá generoso hoje. Você gosta de tilápia, né, Bolian? Cara, fruto do mar é a minha comida favorita. Eu lembro que você tava falando tudo isso aqui. Gosta de tilápia? Olha, molinho. Aqui eu tô em casa, cara. E o cuscuz marroquino, você gosta também? Não, me lembro de ter comido, cara. Experimenta. Talvez seja a minha primeira vez. Muito bom. Chefe, uma pergunta assim. Cuscuz marroquino é meio que, vamos dizer assim, um cuscuz original, né? Ele é original do Maghreb, né? É como se fosse aquele cuscuz amarelinho, só que com um outro tipo de farinha. Tá, tá. Entendi. Passa pra cá, irmão. Calma aí. Calma aí. Esse eu comeria todo santo dia. Apesar de ter o molho de mel, eu achei que a mim doce é salgado. Não, ele falou que tem o sal aqui no... Pode pegar bastante cuscuz, que tá valendo. Tá bom o cuscuz também? Você vai querer dar duas garrafadas, então pode botar muito. Tá bom, vou colocar aqui, ó. Deixa eu comer mais um pedaço. Hum, meu amigo. Ah, meu amigo. É disso que eu tô falando. Melhor pegaria? Melhor. Sim. Melhor, 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 melhor. Sim. Melhor, melhor. Sim. É melhor. Cara, tá muito bom. Hum, o peixe tá muito bom, cara. Ó, Luca, para de olhar rapidinho. Para aí, Luca. Deixa ele comer ali, Luca. Para de olhar pra ele. Vai sobar rolar. Calma aí, Luca. O interessante do peixe é que eu fiz ele só no sal. Então, o que eu faço? Eu gosto de manter as carnes, todas que eu faço, no ponto que elas têm que ser servidas. Então, se você faz um peixe bem feito, só com o gosto do peixe e sal, cara, você consegue fazer o resto do prato que nem o cuscuz, tá bem temperado, mel e acabou. Tá leve, né? Tá leve, tá leve. Não tem nada puxando, mas tá equilibrado. É, chefe, esse prato aqui custaria quanto? Esse é um pouquinho mais caro do que a galinhada, porque o peixe é mais caro. O peixe é mais caro, certo. O peixe é mais caro. O cuscuz marroquino é um pouco mais fácil de fazer também, trabalhoso. Mais trabalhoso. O mel é simples, né? E alguns temperos. Então, eu saía por uns 45, 40 reais. Vale. Vale. Vale, eu comeria. Vale. Um almoço de 40 reais, um peixinho desse. Todos os dias? Todos os dias fica pesado. Quatro, quarenta, quanto todo dia do almoço é difícil. Duas vezes na semana eu faria. Sábado e domingo. Aquela sexta-feira lá, que o pessoal tá acostumado a comer um peixinho. Isso. Garantido. E um domingo, pra relembrar. Só pra relembrar também. Isso, tá bom. Duas vezes na semana. Tá valendo, tá valendo. Se você parar pra pensar, qualquer restaurante de shopping que tem aqueles pratos que você pede, não é por menos de 35, 40 reais. Não é. Mas você não almoça no shopping todo dia. Não, eu sei. Mas, tipo assim, tá valendo. Não, tá valendo demais. Você vai entender. Você vai entender o que eu tô falando. E, assim, esse aqui é um prato bem leve, né? Sim. Esse é um prato, cara, eu gosto de fazer ele, tipo, no final da tarde, assim, quando você quer fazer, tipo, um brunch. Você não quer jantar. Você quer só, tipo, fazer uma refeição, mas não quer se encher muito. Se encher muito. Passa a receita. Como é que fazer aqui? Eu já falei. A gente provavelmente não vai fazer tão bom quanto. Mas a gente vai tentar. Já falei que a gente consegue fazer alguns negócios aqui. Não, não. É isso aí. Vamos comprar pela receita. Nada mais justo, irmão. Seu boomer é bem desse jeito aqui em casa, tá valendo. Tá safe. Vamos ao próximo. Bom, pessoal, para o nosso próximo e último prato, não poderia ficar de fora, o queridinho dos brasileiros. Temos aqui o famoso estrogonofe, mas com um upgradezinho, né? Esse aqui é o estrogonofe original. Esse aqui é o estrogonofe lá da Rússia. Esse aqui já vem com a carne. Só a carne e o molho. Então, lá geralmente eles não comem com arroz. Eles não são muito que comem arroz. Então, esse aqui eu fiz com purê de batata. Com purê de batata com queijos. E eu fiz essa batata chips aqui também. Você fez essa batata? Eu que fiz a batata. Você fatia ela. Você fez essa batata aqui. Você vai falar para mim que você fez essa batata aqui. Se quiser eu faço de novo. Tocinha. Aqui está no mercado. Não, é uma custância melhor. Deu uma roubada aqui, para mal. E ela é trufada com azeite de trufa. Vlad, você faz as honras agora. Vou fazer as honras agora. Com licença. Cara, esse não foi o melhor aí. Essa carne também é argentina aqui, chefe? Essa é da mesma carne do... É a mesma carinha do... Olha aí lá. Eita. Ela chegou. Ela chegou. Eita. Você vai experimentar a batata? Vou experimentar. Cara, a batata tem um sabor muito parecido com a que a gente já gosta, só que ela é mais mole. Sabe? É boa. Dá para sentir bastante a trufa, chefe. Está muito bom isso aqui. Eita. O Bader, você vai gostar disso aqui. Você falou? Eu tenho certeza absoluta. Eu achei isso. Foi para isso que a gente fez o canal. A carne está muito boa mesmo. E o purê também. Você sente o parmesão ali. Cara, eu adoro tudo que tem queijo. Cara, você vai gostar. Cara, essa batatinha está espetacular. Está bom, né, Bader? Esquece que ele vai ficar um pouquinho mais aqui, tá? Vocês não vão poder experimentar tão rápido aí, não, tá? É. Calma aí. Vocês já comeram tudo lá? Segura aí. Não, ainda não. Tem que mudar aí. Não degusta. O gelé está aqui aí no sentado. Quando ele levantar, acaba com ele. Não, deixa aí. O gelé, calma aí. O pessoal está falando dessa batata aí de como começar a gravação. Cara, eu queria muito que esse fosse o estrogonofe padrão do Brasil. Cara, ó. Com esse purê com queijo é melhor do que com arroz. Sim, sim. Chefe, qual que é a diferença desse purê com queijo aqui, assim, vamos dizer, um aligô? É a consistência? É a consistência. O aligô, ele chega a puxar, ele faz aquele estica bonitão, aquele que você não fogasse a fazer, o pessoal faz em restaurante famoso. Esse aqui, ele é mais... É um purê mesmo, só que com sabor de queijo. Tá. Tá muito bom, cara. Assim, Bader, eu falaria, sem maldade, que eu substituria o nosso estrogonofe original por esse aqui. 100%. Por esse aqui, chefe. Eu não sei como que é o que eles comem na Rússia, mas esse aqui, ó, tá 100%. Carne argentina, o purê de queijo e a batatinha trufada ali. Chefe. Algo me diz. Que esse é um pouquinho mais caro. Que é caro. Algo me diz. Algo me diz. Chefe, quanto sairia esse prato? Esse aí sairia a um preço de uns 70, 80 reais. É tipo, uma vez, a cada 15 dias eu vou sair pra jantar. Vou levar a gata num lugar legal pra comer. Exato, pra comer um negócio diferente. Aí vale. Cada centavo. É porque a gente fala uma coisa assim, chefe. Quando você vai sair pra jantar, quando você quer ter uma experiência, vamos dizer assim, gastronômica, e você tá disposto a gastar um dinheiro. Quando você gasta o dinheiro e a comida não atende suas expectativas, é muito frustrante. Sim. E eu diria que 70 reais nesse prato me deixaria feliz. Ó, a minha escala ficou o seguinte. Primeiro prato, uma vez por semana. Tá. O segundo, que é a garinhada, todo dia. Todo dia. Aí o terceiro foi o peixe. Sim. Pelo preço. Se pudesse, eu comeria todos os dias. Se pudesse, ótimo. Mas não dá. É, complicado. Então eu escolheria dessa forma. Não é, show de bola. É. Valeu, eu vou te acompanhar, cara. Eu penso exatamente igual. Assim, eu diria assim que dos pratos que a gente provou, pro meu paladar, o meu favorito foi esse aqui, o último. Cara, eu tô muito... Pro meu paladar. Entre esse e o peixe. Mas eu acho que eles servem o mesmo nível pra mim, cara. Eu cortei igual. E eu vou dizer, todos que a gente experimentou foram realmente upgrade na versão comum, tá? Sim. Não tô nem brincando, galera. É diferenciado mesmo, chefe. É que às vezes você fala pro pessoal, ah, tu vai pagar 90 cunhos de Trogonoff, 100 cunhos de Trogonoff, não vale a pena. Mas aí é diferente, cara. É diferente, cara. É outra coisa. Você sente os ingredientes assim, com uma qualidade realmente diferente. É uma experiência mesmo. Chefe, alguma consideração final sobre o que a gente experimentou aqui? Não, não. Gosto que vocês tenham experimentado agora a comida de verdade que eu faço, não são os ingredientes que eu tento brincar. Ô, chefe, deixa eu te perguntar. Diga. Você vai voltar a atuar agora no ramo da gastronomia, restaurante e tudo mais. Vou voltar. Você quer deixar algum recado nesse sentido pra galera aí? Não, não. Quem quiser me visitar mais nas redes sociais, eu fecho parcerias por lá também, só pra fazer jantares em casa, fazer essas partes de marmita, essas coisas que eu faço pra todo mundo já. Se a gente quiser fazer um jantar aqui, pra comemorar final de ano, alguma coisa assim. Uma tilápia com... Tranquilamente. Rola um estrogonofezinho desse aqui. A gente vai estar lá junto. Eu sempre faço assim, eu sempre falo com o cliente, a gente tenta junto, a gente tenta fazer uma adaptação bacana. Eu trabalhei em um restaurante fixo, um restaurante italiano em São Paulo também. Trabalho lá contratado, mas eu sempre faço meus trabalhos por fora porque eu gosto de fazer minhas comidas diferentes. Sim, sim. Então, sempre que precisarem, é só te chamar lá no Instagram. Ou seja, no telefone, em qualquer momento, você vai chamar lá. Obrigado, Chef. A galera aí também já, toda vez que eu vier aí, tá bem alimentado, então... Não, o pior é que é tranquilo. Não, vale a pena. Todas as vezes que a gente teve a sua presença aqui, foi muito saboroso. Talvez, assim, um... O negócio do Vlad não pegou, não pegou o negócio pra mim, mas no geral... Mas é gosto pessoal. Eu já me surpreendi com a tripa de porco lá, me surpreendi com os baguinhos, achei gostoso. E eu só não fui no pé de galinha, mas o resto... Foi tranquilo. Safe. Safe, safe. Ótimas experiências. Chef, muito obrigado pela participação aqui. Lembrando, galera, redes sociais dele estão passando aqui na tela, estão ali embaixo também. Visitem o Chef lá, deem um apoio, mandem uma mensagem de carinho pro Chef que vem aqui com todo prazer preparar esses pratos, essas igrejas pra gente. Se fosse você, eu pedi. Sem maldade. Chef, você atende aqui a região da grande São Paulo toda, né? Toda São Paulo. Galera, se vocês quiserem fazer uma coisa especial, aqui embaixo nas redes sociais do Chef. Vale a pena. Sem brincadeira, tá? Isso aqui tá uma delícia. E sempre que quiserem, chamar aí, estamos sempre disponíveis pra fazer sempre vários pratos diferentes. Valeu, Chef. Obrigado. A gente vai atender. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. O que mais você tem que fazer, Vlad? Tem que se inscrever aqui no canal, seguir o Balear no Instagram. Seguir o Vlad no Instagram. Seguir o Chef no Instagram. Seguir o Horaepica no Instagram. Seguir o Horaepica no TikTok. Seguir o Horaepica no Quai. Deixa eu não esquecer que a gente tem lives aqui todos os dias por volta das 6 da tarde. Hoje vai ter live? Hoje vai ter live. Lá tá, 6 da tarde. A galera que tá assistindo o vídeo agora na hora do almoço, volta aqui 6 da tarde pra assistir nossa live, sabia? Na hora da janta. Na hora da janta. Ele tá duplamente acompanhado. É isso aí. Tchau. Até amanhã.